Ok, oi pessoal, tudo maravilha? Aqui é o Linden novamente com vocês, estou no telefone com o Leandro do Rio de Janeiro, né Leandro? Ok, e aí galera, beleza? Aqui é o Leandro do Rio de Janeiro, um grande abraço a todo mundo aí, estamos juntos aí na luta, vamos lá com o Linden aí, esse camarada aí, sensacional, estou só nesse camarada aí, brincadeira não, é um prazer Linden estar com você aqui no vídeo compartilhando aí, com a galera. Prazer falar com você, cara, eu estava conversando com o Leandro, nós estávamos conversando já por quê? Uns 20, 30 minutos, Leandro? É mais ou menos, não, uns 40 minutos já estamos falando. Já 40 minutos? Primeira vez que a gente começa a conversar e o bom que lido é bom de papo, galera, o camarada tem amigo mesmo, que tipo assim, a gente fica um pouco receoso de falar com a pessoa a primeira vez, né, mas graças a Deus a gente já começou a elaborar um papo, né, a gente vai trocar ideia, é aquela coisa que a gente, aí quando a pessoa é irmão mesmo, né, acaba as coisas fluindo, né, o camarada é bom, você acaba fluindo e graças a Deus estamos aí já, com certeza já vamos já criar já um laço legal de amizade em cima disso, né, essa oportunidade que Deus nos procedeu. É, eu gosto de gente boa assim, cara, mas a razão da conversação hoje, né, Leandro, o Leandro estava me contando do Lava Jato, do Rio de Janeiro, né, Leandro? Exatamente, isso aí. E como eu não estava ligado nisso daí, pra vocês terem ideia, pessoal, mais ou menos seis meses atrás, eu não tinha ideia nem de quem era a Gilma, tá bom? Vocês podem pensar que é brincadeira, mas eu realmente não sabia. Então hoje o Leandro me falou do Lava Jato, então eu ainda estou aprendendo, estou abrindo o olho dessas coisas, mas o que me chamou a atenção foi conversando com o Leandro e ele me contou da... Leandro, você ainda continua nesse negócio do eBay, Leandro? Eu continuo ainda aqui, eu sou aqui, no caso, sou corretor de imóveis aqui na região, né, sou bem aqui, vizinho aqui da cidade de Macaé, né, e eu ainda continuo ainda nessa área aqui de corretagem, né, que é corretagem aqui de imóveis, né, nessa área aqui, eu tenho uma região de turismo, ela sofreu muito com a questão dessa queda aí, dessa crise, né, com relação à Petrobras, né, porque a cidade, né, os royalties, né, eram todos revestidos para a cidade aqui, litorânea, né, e depois era revestido também, revestido para todos os estados do Brasil, né. Sim. Secou a fonte da Petrobras com relação ao meio, essa queda do Lava Jato, todo mundo que é brasileiro escuta essa notícia em todos os telejornais, diário, tanto de manhã, tanto de tarde, isso aí é uma coisa que está sendo investigada, ainda investigada, mas, infelizmente, né, o povo brasileiro, né, vai estar pagando, né, com força, né, com essa crise, né, com essa roubadeira, acabou acontecendo, né, e infelizmente quem paga, infelizmente, somos nós, né, os nossos filhos com a educação, né, e a população com a saúde também acaba sofrendo muito com isso tudo que está acontecendo, infelizmente, né. E muita gente está desligada, muita gente que nem eu, né, bom, eu pelo menos tenho uma desculpa, né, eu vivo aqui nos Estados Unidos, eu não estou sabendo o que está acontecendo nas notícias do Brasil, nem nada, vocês me falam, mas tem gente que vive dentro do Brasil que está desligada de muita coisa, sabem que a Dilma não presta, que não sei o quê, mas realmente não sabe o que está acontecendo aqui. É, o pessoal não sabe do contexto, né, o pessoal só afirma aquela coisa bem impassã, aquela coisa bem se orelhada, né, mas a gente está no olho do furacão mesmo, né, porque o bolo da Petrobras é uma cidade vizinha, aqui, é 15 minutos para chegar no bolo da Petrobras, né, muitos amigos meus que trabalhavam nessa área de offshore, nessa área, diretamente com empresas que eram ligadas à Petrobras, né, que põem desemprego em massa, sabe o que é desemprego em massa? Porque aqui eram muitas pessoas, aqui na nossa região, e com certeza o pessoal que vai botar aí o comentário nos filhos, eles vão me dar razão com relação a isso, eram muitas pessoas de fora, que vêm de Minas Gerais, do sul do Brasil, do Nordeste, Bahia, vieram todos os agregados lá, que se instalavam aqui nas cidades vizinhas, que eram Rio das Ostras, são essas cidades vizinhas aqui da região, se instalavam, a empresa pagava aluguel, a empresa dava um salário bom, né, e tipo assim, existia uma certa estabilidade, muitas pessoas também entravam também naquela relação assim, pô, Leandro, eu não vou mais alugar casa contigo não, eu vou financiar um imóvel, né, eu vou, ao invés de eu pagar um aluguel por mês, eu vou fazer o seguinte, eu vou financiar que eu vou financiar daqui a pouco em 20 anos, né, que é Minha Casa Minha Vida, né, o programa, né, mas eu acho que é Minha Casa Minha Dívida, porque a pessoa fica pagando o ano todo, de pagamento, né, aí você vai dizer, eu vou financiar algo que vai ser meu, que vai ser com meus filhos no futuro, achando que tinha uma certa estabilidade, deu pra entender? Aí a pessoa faz um salário bom, aquele salário bom dava pra comprar carro, pagava um financiamento de um carro bom, dava pra pagar um financiamento de um imóvel, né, e dava pra manter a vida tranquila hoje, dava pra ter uma vida confortável na região, ligada a essa área do petróleo. Como houve essa queda do Lava Jato, né, que houve esse burburo todo aí, que todos nós brasileiros estamos cansados de ouvir essas histórias de desvio da Petrobras, de superfaturamento de mercadorias, empresas gringas que cortaram o contrato com a Petrobras e voltaram pro... e se voltaram pra... dos seus países e não compram mais petróleo conosco, hoje a Petrobras tem pouquíssimos contratos, as plataformas, a maioria das plataformas estão voltando, né, estão voltando das bacias, estão voltando, e com isso, quem sofreu foi o pessoal que trabalhava, que tinha aquele rendimento mensal bom, né, que tinha uma vida confortável, e hoje, praticamente, estão desempregados, eles, praticamente, como sempre o Brasil, giram em torno da parte do petróleo. Eles, praticamente, não têm mais uma profissão fora aquelas que eles tinham, porque as empresas, elas investiam na área de offshore, se você trabalha na área de offshore, você é soldador. Você vai soldar, vai trabalhar com solda, solda penetrante, e depois você vai fazer um inspeitor de solda. Aí o camarada sai dessa área, que era uma área que ele trabalhava. Aí ele vai fazer o que no Brasil fora isso? O cara fica louco, e sai sem norte. E a qualificação dele era aquela. Ele só sabia fazer aquilo. Então, o que aconteceu com o teu... Aí, o problema... Conta aí o que aconteceu com os seus amigos aí. Exatamente, meus amigos, eu tenho amigos aqui, que hoje, muitos voltaram, né, que tinham imóveis comigo, outros, isso aí eu tô falando sinceramente, tá, pessoal? Não tô criando uma fantasia, pô, tá querendo fazer polêmica. Não é. Eu sou um pai de família, eu tenho meus filhos e eu também tô falando pra muitas pessoas aqui do canal, eu não vou, assim, falar nada que não seja certo. Tem amigos meus que hoje estão trabalhando de ajudante pedreiro. E faziam o que? Faziam o que antes? Que faziam antes, olha só, tinha um, que ele era inspeitor de solda. Inspeitor de solda, hoje, né, ganhava-se aqui, esse aqui, moeda, moeda brasileira, tá, ganhava em torno de uns 12 salários mínimos, né? É um dinheiro bom. Claro. Que ostentava mesmo. O camarada ostentava. Ela tinha que tirar a foto, assim, da foto do perfil do Facebook, sem ele, a esposa dele, sendo de paraquedas bonita, né? Hoje, sendo de paraquedas, ele tirando foto no ar lá, foto do cara de paraquedas. Hoje o cara tá de auxiliar de pedreiro, né? É que pode. E a esposa dele tá vendendo o bolo pra fora. É que pode. Tá vendendo o bolo pra fora. Meu Deus. Entendeu? E também, tem amigo meu também, que trabalha, eu cheguei um tempo atrás, um tempo atrás, ver se ele arranjava algum emprego na empresa dele. Eu falei, pô, eu só tenho um curso, na época eu tinha curso de soldador, né? Eu falei assim, ô, fulano, me dá um lixo, você arranja um curso de soldador pra mim aí na sua empresa. E ele tinha um status bom, né? Ele alugou imóvel comigo na época. Mas eu não queria ficar nessa área de corretagem há muito tempo. Acabou que eu tô aqui já há mais de 10 anos nessa área, né? Acabei ficando, né? Aí, até há pouco tempo, ele entrou no Facebook comigo, pra falar comigo. Aí ele falou que ele tava voltando pra cidade dele, que o imóvel, que ele não tava conseguindo pagar mais o imóvel dele, que ele não tinha o salário mais pra pagar, né? Ele tava vivendo o seguro-desemprego, e o seguro-desemprego ia acabar daqui a dois meses. E ele pensou que ele ia ser recontratado, mas as empresas que ele tinha contato, as empresas faliram. Imagina. foram pessoas, né? Que eram amigos meus, que chegou alguns a falar assim, dentro, eu não tenho dinheiro porque o banco praticamente comeu tudo. Eu tive que devolver carro, meu carro eu tive que devolver, e casas financiadas, também, outro custo alto, né? E, concluzão, isso era uma bola de neve, Girou uma atmosfera aqui na região, no Brasil em geral, né? Quem tá vindo, por isso, sabe, e com certeza a gente vai ver vários comentários escritos aí embaixo de situações parecidas, e, infelizmente, teve gente que falou, teve gente que acabou falando que assim, que eu achei errado, mas falaram, pô, pelo menos tava se roubando, mas estava, estava rolando. Mas tava rolando, então a gente tá ligado, exatamente. Mas aquela coisa, o roubo, pessoal, e também a coisa encoberta, ela não foi encoberta por muito tempo. Não adianta. Infelizmente, quem sofreu foi nós, mas a gente tem que se apegar a Deus, né, pessoal? E ver, né, alternativas, pra poder nós continuarmos, né, caminhando, né? Porque é uma caminhada incessante, e infelizmente tá difícil pra muitas pessoas aqui no Brasil ainda. Muitas pessoas mesmo. Esse PT, pelo que eu escuto, tá destruindo o país, né? É, é verdade, com certeza. Tá destruindo o país, por exemplo, com um governo desse, correndo um país, cara, é como um governo comunista de Cuba, certo? Exatamente. É, exatamente, é Cuba. Tá quase virando Cuba, né? Tá virando Cuba. cara, se o pessoal no altar que tá fazendo dinheiro e o povo são os peãs, que eles chamam aqui peãs, são peão, peão. Quer dizer, vira a mesa. O governo tem que trabalhar pro povo, certo? E o povo agora nem tem, o povo nem se pode revoltar, como você falou, por causa do exército. O exército, você não deixa entrar no parágrafo, né? Deixa o pessoal entrar ali. Não deixa, é calar a boca em todo mundo. Não tem, cara. É que a pessoa tenta se manifestar, a pessoa vai se manifestar, vamos fazer uma manifestação. Aí a pessoa lança lá no Facebook, gente, dia tal, dia tal, dia tal, vamos pra... pro centro do Rio de Janeiro. Meu irmão, se você for pro centro, a tropa de choque já tá lá pronta. É que pode, né, cara? Um cachorro, um cavalo, um dinossauro, já tá pronto, um oceirante já tá pronta lá pro primeiro por do que acontecer, vai uma meia dúzia preso e fora tomar mais balado de borracha na coluna ainda. Mais balado de borracha. Quer dizer, quer dizer... Tem essa não, eles largam o dedo mesmo em cima da população que tá querendo reivindicar seus direitos, né? Mas infelizmente, ô lindo, é isso que acontece. Aí acaba a população sendo apoada, o gripe, não pode ser solto, né? Porque infelizmente existe essa ditadura, né, cara? É uma ditadura, uma ditadura, uma ditadura. É uma ditadura, é uma ditadura. Isso daí já... Isso é comunismo, cara. Isso é comunismo. Cara, se deixam, cara, e se continuam isso daí, vai virar uma Coreia do Norte, cara. Exatamente, exatamente. Vai virar uma Coreia do Norte. Mas, cara, aquilo ali, um pior comunismo que aquilo ali, cara, não existe, cara. Não existe. Nem Cuba não chega perto disso aí, cara. Mas vocês já estão a caminho de Cuba, cara. Mas o interessante depois da conversa, claro que é isso daí, da economia e tudo mais, mas só para o pessoal ter uma ideia, cara, que dizem, bom, os Estados Unidos é um lugar, sabe? A gente, a gente, a gente, o pessoal, os americanos são gente assim que são, como que eu posso falar, cara? Quando eu estava falando do negócio do tênis ali, são pessoas, são pessoas, os americanos são pessoas que ajudam, que, que, sabe, que são mão aberta mesmo, cara, E reconhece, 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 é verdade. É um povo de mão aberta, um povo que ajuda. Cara, as gorjetas que as pessoas ganham, se você trabalha no restaurante, você ganha 10, 15% da comissão, se o cheque foi 100 dólares, você, você, de garçom, vai ganhar 10, 15 dólares daquele dinheiro ali. É bom dinheiro. o americano é mão aberta, cara, por quê? Por causa da economia, a economia é boa, isso estimula mais e mais e mais, isso ajuda as pessoas de baixo, como uma meseira, como um garçom, certo? se o pessoal em cima está ganhando dinheiro, isso ajuda a economia, estimula, não é? Então você estava me falando... É, com certeza, com certeza. Isso inclusive no Brasil, porque você, e eu me admirei, por causa que você também falou, você está nesse negócio do eBay, você quer dar o nome, desculpa aí, eu devia te falar do antes, você quer dizer, qual que é o nome do teu website lá no eBay? É Leandro de Sales mesmo. É Leandro de Sales 2000. Leandro de Sales... Leandro de Sales 2000. Leandro de Sales 2000. Falou. Vai lá, pessoal, no website dele, lá no eBay, o cara é honesto pra caramba, ele vai contar agora. Conta aí, Leandro, como é que foi o negócio do tênis? A minha experiência no eBay, é o que acontece, tudo a gente pesquisa antes, né, pessoal? A gente tem essa questão, antes de estar de aula, antes de ir pesquisa, aí conforme eu, eu queria comprar um tênis legal pra mim, aí nós temos aqui os sites, que é a Netshawks, tudo mais e tal, nós sabemos que tudo nosso aqui, todo produto que é importado, é superfaturado, isso aí, a gente já tem noção, nós sabemos disso, não precisa ninguém falar, porque vocês já sabem, é ficha. Conclusão, eu estava em 2014, quando eu fiz o, praticamente foi, quando eu fiz a primeira compra no eBay, e com isso eu fiz uma pesquisa com relação a tênis, e eu olhei a questão, eu falei, poxa, o preço está muito bom, aí eu entrei em contato com um vendedor, na época, e eu olhei o tênis, era o Nizuno, o Nizuno Province, ótimo, todo, o Nizuno, show de bola, eu fiquei espantado com o valor, eu pensei, até mesmo que o tênis não fosse original, aí o Nizuno falou, não, original, aí eu falei, eu achei o preço muito atrativo, conclusão, comprei o tênis, comprei o tênis, por lá, paguei o paypal, paguei o tênis, fiz todo aquele procedimento, ele mandou o código, ele rastrei, esperei o tênis chegar, chegou o seu tênis, aí automaticamente, eu falei, eu vou fazer o inbox, não vou dar mole, vai ter uma pedra aqui dentro, aí eu fiz o inbox, e filmei, botei lá no meu canal, do inbox do tênis, aí com isso, fui lá e tal, olhei bonito, falei, pô, bonito pessoal, está aí, fiz aquele inbox tradicional, pessoal, esse aí é o tênis, vocês quiserem comprar, está a descrição, o link, do vendedor, na descrição, para poder ajudar a galera, cada pessoa quer comprar um tênis de qualidade, original, ótimo, o pessoal está aí o link, a pessoa ia lá, clicava, e a redimensionava direto, a página do iber, com o vendedor, pessoal, eu não sabia, aí, assim eu comprei esse tênis, eu fiquei empolgado, uma outra semana, já comprei outro, um Waze, show de bola, eu comprei um Waze, logo em seguida, na outra semana, eu comprei um Waze, com ele também, eu falei assim, oi, pastor, tudo bem, então, eu estou comprando outro tênis, com você, meu irmão, eu já tinha mandado o link, do vídeo que eu tinha feito, do inbox para ele, aí eu falei, não, está ok, Leandro, pode fazer outra compra, que eu já estou te mandando, amanhã mesmo, ok, me mandou o tênis, mandou o código de rastreio, passou, esse três, bem rápido, três semanas, chegou uma caixa para mim, mas eu estranhei, porque o rastreio, não era igual, tudo bem, aí eu fiz também, um box também, chegou o tênis, tal, papou, todo empolgado, que fosse o Mizuno, quando eu abri, não, que fosse o Waze, que fosse o segundo tênis, quando eu abri, era outro Mizuno, aí eu falei assim, não, esse cara está maluco, esse cara está doido, aí eu botei lá, na descrição do vídeo, eu botei assim, compra e dei, erro, botei bem, assim, botei uma, botei bem, 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 bem grifado, né, aí eu falei, compra Mizuno, erro, aí eu botei aqui assim, e eu falei assim, rapaz, olha esse Mizuno,